Música Mais uma vez estamos juntos para o nosso momento Profetizando Vida. É um momento assim tão precioso, são poucos minutos, mas minutos que tem feito diferença em milhares de corações. Porque é o poder da palavra. Há um poder inerente na Bíblia. Jesus Cristo é essa palavra viva. E quando essa palavra cai no coração do homem, sendo o coração bom, essa terra boa, essa palavra vai florescer e vai produzir realmente o resultado que Deus sonha para o coração do homem. Antes, tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. E Deus toma coisas do natural para trazer verdades espirituais para a nossa vida. Ou seja, são exemplos daquilo que os nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, aquilo que nós tocamos. Sabe, as coisas de Deus não são coisas assim tão herméticas, tão fechadas, para apenas assim algumas pessoas descobrirem. Não, Deus não se esconde, Deus se revela, Deus se mostra. Sabe, a Bíblia é tão simples. Algumas pessoas dizem assim, Ah, pastor, eu não consigo, a Bíblia é difícil, é difícil de entender, é difícil de compreender. Pelo contrário, é simples demais. Sabe, o Satanás, ele não quer que as pessoas conheçam a palavra. Por isso que coloca essas ideias assim, é difícil, a Bíblia é complicada. Não, é simples. Ao ponto de Jesus falasse, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer da palavra, você vai conhecer a verdade. Jesus falou, examinai as escrituras, porque vós jogais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Conhecer as escrituras vai trazer para você o quê? Uma proteção. É conhecer a palavra vai trazer paz para a sua vida. Mas conhecer a palavra, acima de tudo, vai te levar a conhecer os caminhos de Deus e os propósitos de Deus para a sua história. Hoje, a Bíblia está aberta aqui. Em Provérbios, capítulo 16, o verso 32. E aqui nós vamos ler um paralelo que existia. Entre as cidades naquela época, na época que foi escrita, eram cidades assim, muradas. Naquele período não tinham aviões, não tinham tanques, não tinham assim, bombas. Era algo assim, conquista na espada, na lança, algo assim, bem devagar. Mas ali, toma-se um exemplo de um momento para a nossa vida hoje, no século XXI. Diz assim a palavra. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aparentemente, seria melhor o herói de guerra. Mas é muito melhor não existir a guerra, não é verdade? É melhor evitar as coisas antes. É melhor o longânimo do que o herói de guerra. Porque o herói de guerra, para ele vencer, houve tanta morte, houve tanta destruição. O que é o longânimo? O longânimo é aquele que tem um ânimo longo, é aquele que tem um estupim longo. Existem pessoas que explodem, que brigam à toa, que chutam, que fazem, que falam, que explodem, não é assim? E aqui a palavra está dizendo que é melhor o longânimo do que o herói da guerra. O que adianta ser um herói, ter tantas medalhas e tendo atrás dele o quê? Um histórico apenas de destruição. Sabe, é tão importante que antes de declarar a guerra, antes de você assinar o divórcio, antes de você brigar com o patrão, antes de você chutar o balde, que você considere, busque caminhos de paz, busque caminhos de alegria, busque caminhos de reconciliação, busque caminhos que são os caminhos do Senhor. Por isso está escrito melhor, é o longânimo do que o herói de guerra. E diz, e o que domina o seu espírito do que toma a cidade? Ou seja, aquele que domina o seu espírito, aquele que vem, deu uma afronta a você e você não reage imediatamente. Você dirigindo o carro, vem o outro que te fecha, ao invés de você soltar um palavrão ou sair para aprontar, tem o domínio. Isso se chama domínio, domínio próprio, onde você domina o seu espírito. É um fruto do espírito. Sabe, quando Deus está vivendo em você, naturalmente vão brotar frutos, frutos, frutos. O amor, a paz, a bondade, a longanomidade, a esperança, a mansidão, a fé. Ou seja, são os frutos que vão brotar. Por isso ele diz, o que domina o seu espírito do que toma, do que aquele que toma uma cidade. É melhor evitar as coisas. É melhor sempre você levantar uma bandeira branca. Sabe, não é que você vai ser covarde. Não, não é isso. É verdade que tem situações que nós temos que lutar, não é assim? Seja exatamente pela maldade que há no mundo, mas existem coisas que poderiam ter outra direção. Quantos casamentos poderiam estar existindo até hoje se tivesse havido o quê? A longanomidade e tivesse o quê? O domínio do espírito. Quantas brigas, quantas confusões, quantos casamentos que foram totalmente destruídos por causa de quê? A falta do domínio no espírito, a falta do perdão. Muitas vezes o homem, tão machão, ele diz assim, eu não abro mão, eu não levo desaforo e tal, e chuta e acaba e se destrói, e destrói os outros também. Sabe, é a beleza da vida, é a vida. Sabe, quando você escolhe viver a vida, se ela é tão simples, mas ela é simples, perdoar é simples, mas o homem tem uma coisa dentro dele, que é o orgulho, é o orgulho, é o machismo. E ele diz, eu não levo desaforo para casa e acaba depois indo para o cemitério. Sabe, quando você lê o que está escrito aqui, o que é melhor? Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então é melhor você viver em paz. Sabe, essa paz, quando você está em paz com Deus, você vai estar em paz com as pessoas também. O grande problema é que nós só vamos estar em paz mesmo com as pessoas quando estamos em paz com Deus. Então, enquanto você não estiver em paz com Deus, enquanto você não tiver o príncipe da paz na sua vida, que é Jesus, enquanto você não caminhar realmente assim, vivendo essa paz que Deus dá, você sempre vai ter uma facilidade muito grande para a briga, para a confusão, para explodir, para xingar, para falar, para derramar. Aí fica essa confusão toda. Mas o que está escrito aqui, o que é melhor? A vida pode ser bela. A vida é bela quando você procura vivenciar o que está aqui. E tudo está escrito aqui na Bíblia, foi escrito para o nosso ensino, como um meio de uma proteção para que nós pudéssemos viver aqui a vida que Deus tem. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Guarde essa palavra. Viva esta verdade. Nosso telefone 3429-9550 fica ao seu dispor às 24 horas. Queremos orar com você. Talvez você já derramou tudo que você acha que já derramou. Mas Deus pode tomar tudo que derramou e refazer completamente a sua vida. Ligue. Queremos orar por você e abençoar o seu coração. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém.